Olá cooperados da Cressol Progresso, é com muita alegria que estamos hoje aqui no dia 5 de julho inaugurando a nossa quarta agência aqui em Cascavel, uma agência ampla, moderna, para poder atender bem o nosso associado aqui nessa cidade e também inaugurando hoje o nosso centro administrativo, amplo, moderno, com mais de mil metros quadrados para dar o suporte necessário para nossas agências. O associado da Cressol Progresso está muito feliz, está muito contente por mais essa conquista. Parabéns, sucesso e Deus abençoe a todos. Essa agência tem alguns diferenciais, dentre eles um horário de atendimento diferenciado, começando o atendimento a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde e respeito aos nossos cooperados, empresários e agricultores que têm sua atividade laboral iniciando muito mais cedo que o tradicional. É uma agência também que conta com o selo verde de sustentabilidade, utilizamos energia renovável para nossas estruturas. É uma estrutura confortável, aconchegante e moderna, digital, para que a gente possa receber o cooperado com todo o direito que ele tem e ser bem atendido em gestão financeira. O cooperativismo nós queremos fazer cada vez mais com a participação e o envolvimento da sociedade. Então, venham visitar essa agência, venham construir junto e fortalecer o cooperativismo, que eu tenho certeza que a Cressol agradece muito. E parabenizar a nossa Cressol Progresso por este belíssimo empreendimento e a gente sabe que quem sai ganhando é a sociedade e vamos nos fortalecer cada vez mais através do cooperativismo de crédito Cressol. Olá, eu me chamo Diego Vendrami e a partir de hoje eu sou gerente dessa agência aqui em Cascavel. Eu e minha equipe estamos aqui à disposição e muito felizes por estar atuando no município de Cascavel. Estamos à disposição para atender todo o público, o assalariado, o empresário, o autônomo e também as empresas. E entregar a toda a comunidade os serviços de excelência que a Cressol tem para disponibilizar. Venha nos fazer uma visita, venha comprovar os serviços que a gente tem para te oferecer. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto